Olá alunos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina Introdução à Educação à Distância. Para ampliarmos nossos conhecimentos, montamos uma animação. Vamos assistir? Olá, me chamo Marcelo e sou aluno da EAD e estou aqui para contar um pouco da minha experiência na modalidade. Bem, eu já havia começado dois cursos de graduação presencial, mas por causa do meu trabalho, tive que desistir. É que muitas vezes meu chefe me pedia para ficar até tarde no serviço. Acabava perdendo muitas aulas, perdia matérias e reprovava por falta. Mas fazendo o curso EAD eu resolvi meus problemas, pois consigo estudar em horários mais flexíveis, sem prejudicar o meu trabalho ou o meu estudo. A flexibilidade facilita, mas ser aluno no EAD não é tão fácil assim. Preciso me dedicar, fazer as leituras, estudar para as provas. No começo, eu senti dificuldade para utilizar o ambiente virtual. Até me familiarizar, sofri um pouco. Mas depois que conheci e aprendi a navegar, foi muito simples. Ah, às vezes a internet caía e eu não conseguia completar as minhas atividades. Foi necessário me organizar para concluir os trabalhos, fazer as leituras e participar dos fóruns. Apesar da flexibilidade, nós precisamos entrar no ambiente e participar das atividades. Um aluno no EAD precisa ter autonomia com responsabilidade. Ele precisa interagir virtualmente. Eu tenho um amigo que, logo que terminou sua graduação em EAD, foi promovido. Hoje ele está cursando uma pós-graduação, também à distância. Você sabia que existem muitos cursos gratuitos na modalidade EAD? O SENAC, a Fundação Getúlio Vargas, a USP, além de outras, oferecem cursos gratuitos e com certificado. É uma ótima opção para quem quer se preparar para o mercado de trabalho. Uma professora minha, em uma de suas videoaulas, nos contou que participou de eventos com certificado online. Ela falou que a experiência foi muito boa. O evento acontecia de maneira presencial, mas também tinha a opção para aquele participante que quisesse cursar na modalidade à distância. Essa é uma maneira bem acessível de aumentar bastante o número de participantes de um evento e assim conseguir repassar a mensagem para um número bem maior de pessoas. Foi um prazer ter conversado com vocês. Espero ter ajudado. Até mais! Bom, alunos! Espero que tenham gostado da nossa animação. Agora vamos partir para as atividades e os materiais disponíveis na plataforma. Bom estudo! Bom, alunos! Bom, alunos! Bom, alunos! Tchau.